Muita gente acha que a língua alemana foi feita para cantar. Separei três músicas aqui para vocês jogarem. A primeira é uma versão germânica de uma música da maior banda de todos os tempos. Bill Ramsey canta Yellow Submarine. I'm Unbeliever, conhecido como música do Shrek e gravado pelo Smash Mouth, também ganhou uma versão alemã, Jack White. Do lanche cantar. No, não, não não... O que vocês me conhecem? Vocês me conhecem no festival doSubmarine, mas também em polícia de encontrar no YouTube como singing em germânico é horrível. Um Radio é um Gockel... Um Radio é um Gockel, que faz o Kikeri e o! A make-se... A make-se... Abre-tase que... Wunderschôn, não?